Não, mas eu tenho que saber primeiro, né? Aí ele disse que ele vai ligar daqui a 10 minutos, ele precisa de caixa econômica esperando não sei quem. Eu não quero humilhar a sua cor, o seu tipo, nem sua qualidade, porém negro não tem autoridade pra dizer que é grande cantador. Se recolha o seu ponto, por favor, pense bem no seu modo de agir. Hoje eu quero fazer você cair num lugar que não sabe aonde é, a levar uma sua sem dar fé e ser cortado de peia sem sentir. Você branco não queira se exibir, nem dizer faça isso ou faça aquilo, porque o branco não tem o meu estilo e também não pode me corrigir. Tenho eu forças próprias pra subir e depois de subir não vou descer. Por que é que eu vou obedecer a um branco idiota, dedo duro ou um branco frajudo sem futuro que só pensa em ser grande sem poder? Homem branco é quem vive no poder para os grandes eventos, é chamado presidente, governo e deputado, é difícil demais o negro ser. Porque negro só serve pra fazer bruxaria, zoar de confusão. Bebê pinga, cuspindo no balcão, pega a frente na feira e corta a sola, prepara a catimbó e joga a bola e atender os chamados do patrão. Mas tem pretos de boa condição, como Paulo Isidoro e Luizinho, Zé Maria, Pela e Jairzinho, grandes crados da nossa seleção. Em cantores nós temos Jamelão e Jair Rodrigues, bom rapaz. Rei Luiz, Jorge e bem outros cartazes que você não é nunca como eles, não dá nem palambelos, chulé deles, palambelos de besta e nada mais. Quem é preto não pode estar em paz, sempre há uma sombra em sua vida, por comum na entrada ou na saída, uma grande bobagem o negro faz. A princesa Isabel errou demais, libertando essa raça sem valor. Pois o homem que tem a sua cor só merece uma canga no cangote, trabalha retalhado de chicote pra saber respeitar o seu senhor. A princesa Isabel mostrou valor nos livranos de brutas tiranias, ebusei de rique, rique, dias, castor, alves, poeta e sonhador. E na bupla do grande cantador e o famoso Eusébio de Queiroz, Acabou com o vigor do branco, agora liberta no preto nosso irmão para o branco, morrer do coração em liberdade, sorrir pra todos nós. Você é bonito, minha mulher. Não, cara, vi logo essa aí, não.